Olá, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, quer garantir segurança no transporte de cerca de 2 milhões de pessoas que devem participar da Jornada Mundial da Juventude. A ideia é aumentar a fiscalização, combater o transporte pirata e facilitar o cadastramento de ônibus fretados. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Nauber Nascimento, superintendente de fiscalização da ANTT. Olá, Nauber, muito obrigado pela presença. Eu te agradeço. Nauber, a maior preocupação da ANTT é o transporte pirata? É sim. A ideia é evitar que o usuário de boa fé faça um transporte, seja transportado por empresas que não estejam capacitadas e gabaritadas para realizar essa atividade. E qual que é o risco de se viajar num transporte pirata? Para quem não conhece, para quem acha que está tudo mais fácil, qual é o maior risco? Na realidade, o risco maior é da segurança do próprio usuário. A segurança que passa, primeiro, pela qualidade do veículo no qual ele vai ter aquele transporte, passa também pela qualificação do motorista, do condutor daquele veículo, além de todos os contratos e todos os acordos realizados com aquela empresa de transporte, que se refere ao transporte de bagagem, ao ponto de início de viagem, ao ponto de final de viagem. Todas essas variáveis são qualidades de um bom transporte e que devem ser garantidas para uma empresa de boa ação. Então, a ideia é retirar a empresa que presta o mau serviço, a empresa que não cumpre as suas obrigações perante o próprio usuário, e, obviamente, não vai prestar essas obrigações junto à ANTT. E ainda, falando da questão de segurança, além das condições dos ônibus e tudo, tem também algumas regras, por exemplo, em viagens mais longas, tem que ter mais de um motorista, existem também outras regras a serem cumpridas. Com certeza. Na realidade, há toda uma legislação que cobre a garantia da qualidade veicular, primeiro, ou seja, o ônibus para fazer um transporte interestadual, e aí eu me permito fazer um pequeno parêntese, transporte interestadual apenas é autorizado pela ANTT, que seja por ônibus e não por vans, isso é uma dúvida, às vezes, muito recorrente na parte da sociedade. A van, ela está muito mais voltada pelo transporte urbano, semi-urbano, para aquelas pequenas distâncias do que percorrer uma grande distância, com mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros, que, eventualmente, nós identificamos e flagramos por aí. Isso significa, então, que um pequeno grupo não pode alugar uma van de um estado para o outro? Não, a legislação, no âmbito do transporte interestadual, veda o transporte remunerado por van. Agora, e aí, no caso, então, o que essas pessoas deveriam fazer? Qual é a orientação? Sempre buscar um transporte mais seguro, ou seja, um micro-ônibus ou um ônibus normal, ou seja, não precisa ser um ônibus de 40 lugares, com micro-ônibus, a legislação já permite. Qual é o objetivo? Está mais que identificado que uma van, quando se sofre um acidente, a transferência do choque para os passageiros é de muito maior monta. Ou seja, os passageiros estariam muito mais expostos a um acidente ou uma gravidade daquela lesão, estando dentro de uma van, por exemplo, 80, 90 quilômetros, do que no micro-ônibus ou no ônibus. Ou seja, a segurança do passageiro que está querendo ser preservada ali. Com base nas fiscalizações anteriores que vêm sendo feitas pela NTT, existe muito transporte clandestino, transporte pirata no Brasil? Sempre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em parceria, e é importante ressaltar isso, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, estará sempre observando o transporte interestadual no Brasil, nos pontos críticos de transporte no Brasil. O que eu considero como ponto crítico? O transporte com origem na região norte e nordeste em direção à região sul. Nesses pontos de fiscalização, nós identificamos veículos sem as condições mínimas necessárias ao transporte, número um, identificamos veículos cuja a documentação veicular está fora da regra, além do transporte interestadual, também obrigar a empresa a ter o veículo licenciado e também inspecionado. Ou seja, ele precisa ter um documento chamado LIT, que é um documento que garante que aquele veículo está adequado para fazer um transporte de longa distância. Quando realizamos essa fiscalização, é o que geralmente nós nos deparamos. E quanto mais a presença do Estado está na rua, menor a probabilidade de acontecer transporte clandestino. A gente sabe também que durante a Jornada Mundial da Juventude, a NTT quer facilitar, claro, a vida das pessoas que estão vindo. E para isso, quer facilitar também o cadastramento dos ônibus fretados. O que muda nesse período? O que muda em relação ao que já vem sendo feito? O interesse do Ministério de Transportes e da própria agência é garantir uma maior qualidade no serviço de transporte. Então, nós identificamos que há realmente um aumento, vai haver um aumento de demanda por esse transporte interestadual nesse período. Não queremos, obviamente, reduzir a oferta. Queremos ampliar a oferta. Para ampliar a oferta, nós estamos, então, permitindo que aqueles ônibus que estão, importante deixar claro, que estão regulares, do ponto de vista documental, e que também possuem aquele LIT que eu comentei anteriormente, aquele laudo de inspeção técnica, ou seja, que do ponto de vista veicular esteja ok, esses veículos, embora estejam registrados, eventualmente, nas secretarias de Estado, ou seja, apenas para fazer o transporte intermunicipal, no caso de São Paulo, Minas, enfim, nos estados que tem veículos que fazem apenas o transporte intermunicipal, durante esse período da Jornada Mundial da Juventude, eles também vão poder fazer o transporte interestadual. Basta fazer o registro junto à NTT, indicando que ele já tinha esse registro prévio com as agências estaduais, ou seja, autorização de veículos de transporte intermunicipal passa, então, a valer para fazer o transporte interestadual, sempre informando, deixando claro que o veículo tem que estar de acordo com a legislação em vigor. Isso é complicado, é burocrático, é um documento simples de se retirar? É simples, basta o transportador entrar em contato pela NTT pelo site, que lá tem todas as informações necessárias, e esse registro é feito também pela internet. Agora, o transporte regular, vai receber alguma atenção especial por parte da NTT durante a jornada? O que se espera? Vai ter muito ônibus extra? É muito importante essa pergunta, por dois aspectos. Primeiro, como eu disse anteriormente, vai haver um aumento da demanda. Então, o transporte regular tem que estar previsto, está preparado para receber essa demanda. Então, as empresas de ônibus regulares já estão aumentando as suas linhas, tanto de origem ao Rio de Janeiro, ao destino ao Rio de Janeiro na ida, como de origem ao Rio de Janeiro no retorno, elas estão praticamente ampliando essa capacidade de lugares em quase 10 vezes. Então, esse é o número que vai ser disponibilizado, de assento disponibilizado aos usuários. Então, é importante que o transporte regular seja valorizado. Por outro aspecto, a vinda de ônibus fretados, ou seja, aquele ônibus que é combinado, ou seja, aquele que grupo alugou um ônibus, fretou aquele ônibus para se dirigir ao Rio de Janeiro, a vinda desse ônibus fretado ao Rio de Janeiro, pelo ângulo da própria gestão do trânsito na cidade do Rio de Janeiro, causa um certo desconforto, em função da quantidade de veículos que lá trafegarão durante o evento. Então, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro definiu alguns pontos de parada para esses ônibus fretados. Esses ônibus fretados, por sua vez, não vão poder circular livremente no Rio de Janeiro. É diferente do ônibus regular. O ônibus regular vai diretamente para a rodoviária, como sempre aconteceu, dando mais garantia de qualidade do serviço do transporte para aquele usuário que optar pelo transporte regular. A gente sabe que a NTT, junto com o DENIT, fez uma espécie de mapeamento de áreas mais tranquilas, de situação melhor. Quais são as melhores rotas com destino ao Rio de Janeiro? É importante considerar a história de por que nós propusemos essas rotas. Primeiro, porque identificamos que o peregrino que virá ao Rio de Janeiro não é um usuário constante no que se refere ao transporte. Por dois lados, o peregrino nacional que virá, que se deslocará ao Rio de Janeiro, e também temos um grande volume de peregrinos de outros países que fazem fronteira com o Brasil. E que não irão somente ao Rio de Janeiro. Exatamente. O Papa é argentino, então identificamos uma quantidade muito grande da população argentina vindo, entrando no Brasil. Então, qual é a ideia? É identificar para esse novo usuário, esse transporte que virá ao Rio de Janeiro, qual é a melhor rota. Ou seja, por essa rota, os veículos têm maior garantia, têm maior quantidade de postos da Polícia Rodoviária Federal fazendo a sua fiscalização. É uma rota mais segura, mais tranquila. Qualquer usuário pode encontrar essa rota no site da NTT e também no próprio site do Ministério dos Transportes. Certo. Agora, a situação é preocupante em algum desses trechos? Na realidade, o aumento do tráfego sempre vai causar uma maior preocupação por parte dos órgãos de controle de trânsito e de transporte, que é no caso da NTT. Mas não com relação à qualidade, condição de rodovia, a preocupação não é essa? Não. Na realidade, nós temos identificado uma maioria contínua das rodovias. E, sobretudo, ao aproximar-se do Rio de Janeiro, é a probabilidade do usuário encontrar a rodovia muito bem pavimentada, considerando que praticamente todas elas são já concedidas sob a administração da própria agência. E também as outras rodovias administradas pelos órgãos estaduais. Ou seja, o caminho é livre, o caminho é importante que todos passem e que passem com segurança. E com a qualidade e a garantia de que a NTT, não só a NTT, mas os outros órgãos de segurança, no caso do Ministério Federal, estará também observando e identificando qualquer dificuldade para esse peregrino. Agora, onde é que vai ser a ação da NTT? É nas fronteiras internacionais? A gente sabe que vêm visitantes de vários países da América Latina? E também nas fronteiras estaduais? Isso. São vários pontos espalhados pelo Brasil. A fiscalização já aconteceu, a operação de fiscalização já está ocorrendo. Ela acontece em dois, basicamente em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é a fiscalização que ocorre nas fronteiras. O objetivo da fiscalização da fronteira é a fiscalização conjunta, a NTT, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Anvisa e outros órgãos que lá nos apoiam, no sentido de dar garantia de entrada e de boa entrada desse peregrino ao Brasil. Uma ação conjunta. É uma ação conjunta. Então, nós observamos não somente a questão do transporte, mas também as questões de imigração e as questões até de entrada de mercadorias no Brasil. Por um lado, agora, do ponto de vista do transporte, quando há efetivo uma entrada do país e nós identificamos que aquele veículo não tem condições de trafegabilidade no Brasil, esse veículo é proibido da sua entrada e há a orientação para esses peregrinos retornarem para o seu ponto de origem. Agora, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse trabalho só na NTT? Hoje está disponibilizando para a operação, nesses pontos, não só de fronteira, mas nos pontos internos no Brasil, em torno de 250 fiscais. Agora, vai ser uma operação mais educativa ou também punitiva para aquelas pessoas que estiverem em situação irregular? A operação, tanto da Polícia Federal como da própria Agência Nacional do Transporte Terrestre, será com foco punitivo. Com duas variáveis, como eu falei, do ponto de vista da operação de fronteira, a primeira punição, que a gente poderia colocar dessa maneira, é não permitir que um ônibus irregular entre no Brasil para que não cause acidente, não só ele mesmo, mas com a outra. Isso é a primeira punição. No âmbito da fiscalização regional aqui no Brasil, nós temos a aplicação de penalidades pecuniárias, de multas que vão variar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e também, dependendo da situação, o veículo é apreendido e a viagem é interrompida por falta de condições de trafegabilidade. Isso é o que diz a legislação. Exatamente, dentro da que está colocada na legislação. Agora, exige também o aspecto educativo, que sempre vamos ter a atenção, como por exemplo, a importância do uso do cinto de segurança durante a viagem. Nós identificamos sempre nos acidentes, os acidentes recentes que nós temos observado, que a imprensa tem divulgado, nesses últimos seis meses, observamos vários, identificamos que a grande parte daquele usuário, daquele cidadão que se acidenta com aspectos até graves no que se refere à sua saúde, acontece porque ele não estava usando segurança ou ainda mais, ele estava em pé no saguão do ônibus. Então, a identificação e a informação... O risco de morte é maior. Então, enquanto nós estamos um pouco acostumados dentro do avião, toda vez que temos uma turbulência, nós sentamos e colocamos o cinto, esse hábito ainda não existe, não está enraigado ainda ao brasileiro. E isso causa... Com relação ao ônibus. Com relação ao ônibus. Às vezes, quando o ônibus tem um aumento de velocidade, às vezes as pessoas têm mais interesse de se levantar do que eventualmente se proteger, colocando o cinto de segurança e colocando-se atrás da poltrona. Esse aspecto de educação é extremamente importante e ele vai ocorrer em todos os pontos de fiscalização, não só na fronteira, mas também internamente no Brasil. Nalber, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. O DT agradece. Outras informações na página da NTT. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.